Entrei aqui com bastante dúvidas, muito aberta a aprender novas coisas. Com certeza eu vim pensando em ter conhecimento. Minha maior dificuldade era na preparação, na formação da minha equipe de vendas, os meus corretores. Eu era apenas um corretor e passei a ser um gestor. E é uma dificuldade muito grande essa transição. E eu vim buscar essas respostas porque eu não sabia como fazer. Estabelecer uma metodologia também de trabalho. Trocar informações com corretores do Brasil inteiro. Decida o que te motiva. Por que você sai de casa? Por que você é corretor de imóveis? Por que você quer dinheiro? Se você não sabe para onde você está caminhando, qualquer caminho serve. Qualquer resultado basta. E esse é um grande erro que a gente começa na nossa vida. Porque as pessoas chegam às vezes ao final da sua vida, sem saber o porquê que ela viveu. Depois que eu conhecia o Wagner Bonato, a gente começou a conhecer a metodologia dele através das palestras e tudo. Realmente eu decidi fazer essa mentoria. E eu tenho certeza que depois desses três dias, dessa imersão, além de fazer grandes amigos aqui, eu tenho plena convicção de que vai ter a minha época antes e depois da mentoria. Estou saindo daqui muito motivado. Ter uma orientação para resolver esses problemas também nos ajuda muito. E com certeza eu saio daqui mais preparado para poder enfrentar esses desafios. Desafio de coordenar uma equipe, de liderar uma equipe. E de poder usar as ferramentas que nós aprendemos aqui, as técnicas que são com certeza muito importantes. E aqui uma das coisas que eu mais gostei foi ver a entrega daquele tempo a gente. E eu estou saindo daqui com muito aprendizado. Eu sempre disse que o que eu sei me trouxe até aqui. Para me chegar onde eu quero ir, eu preciso de um mentor. É uma pessoa que me oriente, que me ensine o atalho e o caminho. E encontrei no Wagner esse mentor. Sou muito grata, muito feliz por Deus ter colocado ele no nosso caminho. E eu tenho certeza que com tudo que eu aprendi com os colegas de curso e com o Wagner, é pra cima que a gente vai! E aí